Salve aí rapaziada, mostrar pra vocês aqui galera, o mini passe do avatar que chegou aí no Fortnite, beleza? Galera, isso aqui é o seguinte, pra tá conseguindo ele aqui, pegar essa... a parte de cima é gratuita, entendeu? Você não precisa gastar V-Bucks nenhum pra conseguir pegar esses itens aqui da parte de cima. Você só vai ter que conseguir chakras, entendeu? Que é através das tarefas aqui, ó, dos elementos, aí você vai fazendo as tarefas. Você vai conseguindo chakras, vai liberando, só que daqui dois dias vai liberar mais tarefas, pra você pegar mais chakras. Aí, você consegue liberar esses aqui, com as tarefas fazendo os chakras, né? Conseguindo os chakras, que vai ser, aqui ó, mil, dois mil chakras, três mil chakras, entendeu? Assim por diante aqui, pra você conseguir esses aqui de cima é tudo gratuito. Você não precisa gastar nada, V-Bucks nem nada pra conseguir, beleza? Agora, se você quiser pegar a parte de baixo aqui, vocês vão ter que gastar mil V-Bucks aqui, se vocês quiserem, entendeu? Comprar aqui com mil V-Bucks, aí vocês conseguem pegar todos esses itens aqui da parte de baixo. No mesmo tempo que esses aqui, entendeu? Quando você for pegando os chakras, os... não sei se é chakras, chakras, sei lá, é chakras, né? É... na verdade é chi e chakras, entendeu? É duas coisas, agora que eu vi. Esse aqui você ganha chakras, né? Que é o azulzinho. Deixa eu ver. O azul é... é chi. E o chakras... Deixa eu ver o que que é chakras aqui. Galera, o chakra, como é que... Deixa eu ver aqui pra vocês. Ah, o chakra deve ser a mesma coisa, galera. Deve ser, tipo, ganhando esse aqui, entendeu? Você vai fazendo a missão, vai ganhando chi e chakras. É isso mesmo. Aí, galera, vocês vão pegar aqui, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês os itens. Item por item aqui pra vocês verem. Aqui é um... Spray. Um... é... é... uma mochilinha pras costas. Várias cores. Aqui você ganha um nível. Uma tela de carregamento. Deixa eu mostrar a tela cheia. É... mais um nível. Isso aqui é... Guitarra pro modo lado de festival, né? Várias cores. Mais um nível. Um gesto. Deixa eu ver como que é o gesto. Repolho. E tem também aqui um emoticon. Mais um nível. Uma picareta. Tipo, uma espada. Aí, a parte de baixo aqui, que é... Por mil V-Bucks, que você vai liberando. Um emoticon. Um ícone de estandarte. Um nível, né? Um gesto aqui. Esfera de ar do Hang. Mais um nível. Uma mochilinha. Bonitinha, rapaz. É o Momo. Mensageiro Momo. É um nível. Um... Um... Um spray aqui. Outra picareta. Bastão. Olha lá, ó. Ah, tá. Você ganha isso aqui. Se você comprar... O contador premium, né? Que é o de baixo. Tem um asa delta aqui também, galera. Que vocês ganham... Você concluir todos para juntar seis chakras. Aí você ganha o asa delta, que é o apa. Você concluindo todas as missões até o final. Acho que esse não precisa de V-Bucks. Deixa eu ver o que é mais. Parei aqui, né? Um nível e vem uma skin aqui, ó. Aí vem essa skin do avatar. Valeu, galera. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. É nóis, galera. Valeu. Fui. Fui.